Olá família Canaã, mais apaixonada por carro do planeta, vocês estão bem galerinha? Vocês estão suaves, suaves na nave? Aqui o Davi quer dar um tchau, oi gente! Valeu, eu chamo o Davi, Lolenzo! Esse é o caçula aí da família Canaã. Galerinha, antes de eu falar sobre o vídeo, eu quero pedir pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, galerinha! Comente o vídeo, acione o sininho de notificação e compartilhe! E deixa o like agora, agora, deixa o like aqui ó, tá bom galerinha? Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre o vídeo galera, todo mundo sabe que o nosso canal é conhecido pela simplicidade. A gente trabalha na garagem, na nossa casa, mas sempre as dicas aqui são objetivas e acabam ajudando muitas pessoas que são simples igual a gente, né? Não é que você seja simples que você não é efetivo, ou seja, você não é um cara bom naquilo que você faz. Mas ser simples como Jesus foi, né? Isso nos torna diferentes, pessoas diferentes. Tá bom galerinha? Bom, então o vídeo de hoje é sobre... Sabe aqueles carros brancos que você pega pra polir muito, mas tá muito encardido mesmo? Aí o que acontece? Muitas vezes você faz a descontaminação, mas ele continua encardido. Mesmo você fazer uma descontaminação, tanto mecânica como química, vai ficar encardido. Aí o que você vai acontecer? Você vai usar o composto de polimento, ou massa de polir, ou boina de lão, de espuma, não sei, de corte que você usar, mas ela vai emprastar muito rápido no caso da sujeira, né? Vai causar um atrito ali ó, com os abrasivos da boina, abrasivos do composto, e vai sujar muito a boina, vai ter que ficar lavando toda hora. O que a gente faz aqui? É um segredo, quer saber o que a gente faz aqui? Pra não embaçar a boina e não ter muito trabalho pra polir um carro branco? Segue todas essas dicas aí depois da vinheta, mas vamos mandar o salve aí pra galera aí. A gente tá postando um vídeo por semana, galera, porque tá meio complicado aqui pra gente aqui, viu? Mas logo, logo vamos voltar a postar os três vídeos. Galerinha, quero mandar um salve especial então pro João Lima Rodrigues, nosso salve todo especial da família Canaã. Edivan Bento, que já é um seguidor nosso há muito tempo. Deus abençoe, Edivan Bento, nosso salve. Salve também pro José Carlos Olinto. Um abraço pra você, meu amigo. Salve também para o Tiago Barbosa. Meu filho já vai no chão aqui ó. Tiago Barbosa, que é nosso amigo lá de Goiás. Uma salve pra você, meu querido. Salve também pro Alex Sauro, que tá sempre com a gente aí. Esse foi o salve. Se você quer receber um salve aí, deixa o nome da sua cidade aqui, que a gente vai mandar um salve especial pra vocês. Mais uma vez, não esquece de compartilhar esse vídeo, sem mais delongas. Bora pro vídeo. Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Bem galerinha, tamo aqui, a gente vai passar uma dica pra vocês. Pegamos esse carro aqui pra colher. Esse carro aqui a gente já lavou, acabou de lavar ele, mas ele tá muito encardido. Muito encardido, galera. O que a gente vai fazer? Deixa eu ver se tá aparecendo. Sei que tava aparecendo, eu tava, né? Bom, o que a gente vai fazer? Pegamos uma lixa. Isso é uma super dica, 1500 bem usada. Olha, o que a gente vai fazer? Vou fazer um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês. Tem até alguns ricos pretos aqui, olha. Olha o que você vai fazer. Olha. Olha. Só dar uma lavadinha. É como se estivesse descontaminando o carro, entendeu? Olha. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Isso é uma dica, galera. Muito dado, muito encardido. Bichinho usado. Olha. Superficial. Já viu como é que ficou já, ou não? Olha. Enxar o bar choque também. Não é de enxar. Você vai dar uma lavada de lixo. Olha. Já virou aí como é que ficou? Isso é uma super dica pra vocês. Vai enxar a guarda. Vamos mostrar pra vocês. Ele é um carro. Ele é um carro meio amarelado, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como que tá. Na hora que deixa pra pegar, tá escurecendo, entardecer. Aí. Mas dá, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó. O que você vai fazer? Vai pegar a lixa e vai dar uma lavadinha. Eu vou mostrar outro lugar pra vocês. Ver como que vai ficar. Tá vendo aqui? Ó. Vou mostrar a porta agora. Pera aí. Galerinha, vou mostrar a porta pra vocês. Tá bem encardida. E tem esses pontos pretos aqui, ó. Ó. Uns é risco, né? Um bastante risco e outro... É. É risco. Não vai sair. Esses pontos pretos não vai sair. Aqui eu creio que não saia alguma coisa. Mas é que arrancou a tinta. Tá bom, galera? Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui. Tá vendo? Vou colocar aqui de novo. Pera aí. Isso é uma super dica, hein, galera? Olha aí. Passar, acabou. Aqui. Isso aí. Ó. Mesma coisa. Acho que a gente vai fazer... Vamos fazer um meia. 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 Ó. Tá super encardido. O que é que a gente vai fazer? Ó. Vou fazer mesmo. Ó. 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 Tem alguns riscos aqui, superficial, que sai. Mas eu tenho muito risco aqui, ó. Ó. Não precisa ficar... Não precisa ficar... Não precisa ficar... Uma lavadinha, tá, galera? Uma lavadinha. O resto, se ficar alguma coisinha... Sabe o que que faz? Ficar alguma coisinha? Amassa o pulinho, acabou. O pulinho aqui, ó. Olha aí. Dá pra ver aí ou não? Deixa eu ver aqui. Vou botar de frente, galera. Dá pra ver, né? Ó. Amarelo. Aqui. Ele é meio beijinho. Um branco meio... Meio beijinho. Mas olha aí. Tá vendo a divisão aqui? Pra cá, escuro. Então, ele tá assim inteiro, galera. Inteiro. Teto. Olha só. Quer ver, ó. Aí. Deixa eu pegar a lixa aqui. Olha só isso aqui. Ó. Olha isso. Não é muita diferença, né, galera? Quer ver, ó. Só vai dar uma lavadinha aqui, ó. Ó. Olha a cor que tá saindo. Isso aqui... É nessa... É sujeira, galera. Viu? Olha aí. É sujeira, galera. Você acredita nisso ou não? Ó. Tá totalmente encardido. Tá bom, galera? Então, essa é mais uma dica aí da gente aí, da família Canan. Depois a gente vai fazer um polimentinho. Que vocês veem como é que fica o pedacinho finalizado. É, nós estamos indo. Bem, galerinha. Estamos aqui, então, pra mostrar pra vocês. A gente lixou. Né? Da lixa ou não. Deu uma lavada, né? E é bom você fazer isso com os carros encardílicos, galera. Por quê? Porque você descontamina. Não precisa usar crevas, descontaminar nada. Pega uma lixinha usada. Essa é uma dica de olho, tá? Bem usadinha aí, ó. Ela descontamina também. Não existe só descontaminação química. Nenhum nos fala. Ou mecânica. Existe essa descontaminação também com a lixinha, ó. Eu vou fazer só um pedacinho aqui pra vocês verem, ó. Só isso aqui, ó. Ó. Tava muito encardido esse carro aí. Vocês viram, né, galera? Como é que ele tava encardido, né? Bora lá, então? Ó. Dá uma espalhadinha aqui primeiro. Galera, só aqui só, não vou nem usar paranela, nada Tá bom? Já deu pra perceber aí ou não? Vou chegar pertinho aqui pra vocês verem, vou tirar aqui Que aí tá, como é branco né, tá no claro aqui galera, mas eu vou pegar aqui ó Vou pegar aqui nesse ano, tá vendo? Aqui ó, vamos de frente Não sei se vai pegar, ó, mas aqui, ó, aqui não poli, aqui eu poli, olha aí E o legal cara, olha só isso aqui ó, o legal é isso aí ó, olha lá Polimentinho comercial, você consegue até numa dessas aqui entregar Tá bom galera? Mais ali pra vocês verem ó, como é que ficou Tá bom? Então essa é mais uma dica aí da família Canaã galera, desencardindo o carro Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, olha esse lado aqui que a gente já poliu A gente fez meio teto, olha aí Vamos, que desencardio galera Vamos desencardio, olha como é que tá branquinho A gente tem todo esse lado aqui pra fazer ainda né Esse lado tá lixado Mas aí é que a gente já pegou nesse carro aqui nove horas Agora é dez, dez e pouco, onze horas, duas horas, o serviço quase terminou Né Tava bem encardido, agora tá bem branquinho, olha aí Tá bom galerinha? Então é isso aí, meu Se você curtiu esse vídeo aí, você vai deixar o seu like aí, tá bom galerinha? Não esqueça de deixar o like, compartilhar e comentar no vídeo pra gente alcançar mais pessoas Tá bom galerinha? Então é nós, tamo junto, mais uma dica aí pra você da família Canaã Tamo junto, até a foto, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau